Em Mola Deus, um sacrifício de louvor, Em Mola Deus, um sacrifício de louvor, Falou o Senhor, Deus chamou a terra, Do sol nascente ao sol poente a convocou, Eu não venho censurar teus sacrifícios, Pois sempre estão perante mim teus holocaustos, Em Mola Deus, um sacrifício de louvor, Em Mola Deus, um sacrifício de louvor, Como usas repetir os meus preceitos, E trazer minha aliança em tua boca, Do que odiastes minhas leis e meus conselhos, E deixe as costas as palavras dos meus lábios. Assentado difamavas teu irmão, E ao filho de tua mãe injuriavas, Diante disso que fizestes eu calaria, Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, E manifesto essas coisas aos teus olhos, Em Mola Deus, um sacrifício de louvor, Em Mola Deus, um sacrifício de louvor, Deus, um sacrifício de louvor, Em Vos Trilo da Nova, O que é isso?